Possivelmente aí é fiel da balança devido ao ritmo do páreo, né? Ah, com certeza. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, André. É o terceiro do programa Prêmio Armando Rosa. Vamos ao pulo de partida. Mal pisada Pandora's Box. Impaciência de on the time. Minha atenção, oi, dada a partida para o terceiro páreo do programa, Johannes Beer e Velocíssima Blade. Johannes Beer tem cabeça, Velocíssima Blade avança lá por fora com Pandora's Box. Mas desde a corrida, Pandora's Box avança lá por fora e tenta a primeira ligeira ela. Pandora's Box livrou cabeça de vantagem por dentro, Velocíssima Blade retomou a primeira colocação. Livrou um corpo inteiro de vantagem em Pandora's Box. Em segundo, Johannes Beer. Em terceiro, Golden Zip aberta. Em quarto, em quinto, King Ronaldo. Em sexto, Powerful Ross. Em sétimo, on the time. Em último, King George. Vão se aproximando da reta final. A Pandora's Box botou do lado e livrou vantagem. Contorna a curva de chegada e vão entrando pela reta final. Pandora's Box é a ponteira. Mantém cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. Na ponta, Pandora's Box espichada. Mantém o corpo inteiro de vantagem. O Golden Zip tenta avançar por fora. Nos 300 do vencedor, Pandora's Box resiste lá por dentro. O Golden Zip carrega por fora. Vem tentar a primeira Pandora's Box e Golden Zip. Cabeça a cabeça por dentro. Pandora's Box por fora. Golden Zip, Pandora's Box tem vantagem. É batismo de vitória de Old Toothman. Cruzam a faz de avinal. Pandora's Box, Golden Zip, Powerful Ross, King George, Johannes Beer. Até os demais. Vamos aguardar o placar. Vitória de Pan.